As pessoas perguntam, como que eu posso saber se a minha ideia é boa, como que eu posso saber se eu fiz uma adequada estratégia de marketing, um adequado modelo de negócios, enfim, como que eu posso saber dessas coisas? Eu diria que o primeiro passo para você saber, inclusive se você está prestando serviço ou entregando o produto adequadamente, é você ser o seu primeiro cliente. Como assim, Felipe, ser o meu primeiro cliente? É, você vai fazer um esforço mental para pensar como o seu cliente pensa e você será, então, o seu primeiro cliente. Por exemplo, você tem que curtir as suas redes sociais e ver como o cliente vê as suas postagens. Porque uma coisa sou eu enquanto pessoa que está postando, como que aparece para mim? Outra coisa sou eu enquanto pessoa que está visualizando como que aparece para ela. Você também tem que se cadastrar na sua própria base de e-mails, para que você possa receber como o seu cliente recebe os e-mails. Para você identificar as headlines, o que aparece diretamente, o que aparece antes ou depois das reticências, como que o seu cliente leria, receberia aquele e-mail. Você precisa também ser o primeiro crítico do seu produto ou serviço. Afinal, os clientes, no geral, identificam problemas, defeitos, insuficiências daquilo que eles adquiriram. Então, é importante que você seja o seu primeiro crítico. E também que você teste a usabilidade, a funcionalidade e tudo aquilo que envolve o momento, a experiência do cliente com aquele seu produto ou serviço. Se você quiser todas essas coisas, é muito provável que você tenha um produto ou serviço melhor prestado, um produto ou serviço com uma provável maior qualidade. E que, portanto, você tenha um âmbito, uma aplicação melhor do seu produto ou serviço, de modo que o seu cliente fique mais satisfeito. Daí, a importância de você sair do papel e sair da posição e do ponto de vista de um empreendedor e buscar cotidianamente adotar o ponto de vista do seu cliente. Obrigado.